Menino malado, né? Mas malado no bom sentido. Ok. Já que você está sempre a fazer essas danças, assim, não é? Com esse teor, assim, um pouco mais lá para ouvir. Se você conversar, assim, para fazer um filme erótico, farias? Erótico? Um filme para dançar com uma mulher e filmarem e se pagarem, farias? Como? De sexo? Olha, tipo, vai vir aqui, atual, nos Estados Unidos. E vai para dançar, vão fazer vídeos de você a dançar o Pintinho. E agências de porno dizem, ah, Prô, queremos que você faça um filme de porno com uma atriz aqui. Aceitarias? Isso aqui não é para falar que é assim. Você também, isso aqui não é para falar que... É uma pergunta que muito tempo eu disse. Não aceito. Aceitaria? Eu não aceito essas coisas. Mas por quê? Se eu me acima, eu vou ver se eu me acima, eu vou ver se eu me acima, eu vou ver se eu me acima. Eu vou ver se eu me acima. Esses aqui são de outros mundos. Ah? Não, isso não. Não sei não. É isso, não é? Assim, um outro filme, assim, ah, outro tipo de filme. É, é, é. Você falha outro tipo de filme. A diferença é que... Filme do Jack Chan, filme do Jet Li, do Chang'e-wai-me, filme do Dong Bak. Não, é aquele filme fácil de voar. Não, é o filme do Dong Bak. O Dong Bak já tem o Dong Bak. Filme de voar. Tá para elevação já. Sei que ele tá bom. E agora, tá solteiro, tem namorada. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Você não tava falando de outras coisas de filme, não. Não faz isso. Por exemplo, você também já falaste. É, ele não respondeu, meu Deus. Você também, né? para chegar ali, são tipo 20 horas, para Angola são quantas horas? Angola, eu acho que devem ser uma da manhã. Para Angola são quantas horas? Do Estados Unidos para Angola, quantas horas? São 20 horas ou 30. São 13 horas, 14. Fazer escala são por aí umas 22 horas. De, 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 não anda para, 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 para onde você está? Em Texas. Está em Texas, não é, mano? Escala. Está em Texas, não é, mano? Texas. É Texas. É só fazer uma curva concentrada lá no chão. Outra curva aqui, esses dois. Cadê, então? Eu quero falar ainda do pintinho. Depois os meus seguidores, os meus seguidores, os meus seguidores vão perguntar se nós queriam. O quê? Os meus seguidores, os meus fãs, depois vão querer verificar eu. Esse do Instagram é outro? Esse é o novo, é. E aquela aí, que, e aquela aí, que, e aquela aí, que, já tem tipo 50 e meu seguidor está onde? Foi bloqueado. Ah, bebê, vocês falam essas coisas de sexo, não gostam. O Instagram vai te bloquear. Mas só que eu não estou para falar nas coisas que elas gostam de ouvir. Eu estou para falar nas coisas que eu quero falar. Então, bloquearam por quê? Ah? Então, bloquearam por quê? É para as reiras. Que denunciaram, né? Não gostam do que eu digo. Denunciaram, né? Denunciaram, já. Mas é de leve. É para o seu ouvir, né? Se não querem, vou criar sempre outra. Vou criar YouTube. É por isso eu ouvir, né? É o problema, não podem deixar a boca do meu só como eu. Assim. É por isso eu ouvir, né? Já tem quase 52 mil. Só tem 10. Não deve ser a NET, nada. Eu sou uma página falsa. Não, era eu que... Mas também já tem 10 mil. Já está subindo muito rápido. Já está subindo muito rápido, né? Eu nem estou a contar quantos seguidores já tem. Já tem quantos? Já tem 10 mil. Aí está rápido. Eu vou mais sempre. Todos querem. Você está a rainha. Não a rainha. É o óbvio. É o quê? É o óbvio. Você tem que ir para Angola? Você tem que me apoiar o moço, né? E já fizeram o clipe do Pintinho? Vamos fazer o próximo mês. Vamos fazer o próximo mês? Sim, sim. Onde é que vai ser? Em Portugal ou em Angola? Não, vai ser Angola. Tem que ser Angola. No bairro. A fazer o pé no Pintinho. Tem que ser no bairro mesmo. Tem que ser no bairro mesmo. Tem que ser Angola. Tem que ser na Banda. Tá bom. Tem que ser na Banda. Vou te dar o número do meu irmão, o Pintinho. Para ele dar o toque do Pintinho. Você tem que ver ele a dançar aquilo. Tem que mandar um vídeo para mim e ver se ele dança muito bem. Não percebi. Tem que mandar um vídeo para ver se ele dança muito bem. Ele faz aquele espetáculo assim do Pintinho. Como tu faz da pila. Onde tu vai fazer isso? Aqui está feita. Mas que mais... Também. Faz o quê? Mas faz algum exercício para ficar assim, a balançar? Faz algum exercício, um treino? Eu treino, né? Eu treino todos os dias de manhã, quando acordo. Treino sempre. E... Eu faço já um treino também. Sério? A forma que eu danço já é um treino. Eu mesmo um treino. A forma que eu danço já é um treino. Eu também, quando acordo, faço sempre treino. Ok. Faço sempre quinhentos de braços. Ok. E na hora, agora, você também faz isso assim? Nossa, aqui não. Faz isso. Eu só quero saber. Tomar, ele está aí. Vai te ver. Vai só ouvir que está aí falar. Faz isso. Tomar, ele está aí. Não, não. Isso não tem nada a ver. Se você está a perguntar, nem dá para te achar. Não, 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 não. Eu sou inocente. Eu não faço essas coisas. Eu sou inocente. Por favor. Para mim, responde, então, o quê? Tipo, por a hora mesmo, na hora H, você também faz esses movimentos que entram e sai sobre o date e assim? Na hora de quê? Na hora H. Na hora do tchan-tchan-ará. Tu também faz esse movimento de sobre o date, você entra e sai, pula, pula e sai assim, rápido, com essa pressão toda. Eu não posso falar. Eu não posso falar, não posso falar que faço. Só falar que faço, pula, mítico. Não posso falar que faço. Não posso falar que faço. Epa, mas eu já não vou aguentar A cabeça está me doendo Essa entrevista com o Scro Está difícil de eu manejar Então Tá bom Scro, um beijo Muito gostoso, não é? Vamos continuar a falar sobre aquela cena daqui Desse moço do Houston Que disseram da festa E epa Muita sorte com o teu pintão Com o teu pintinho Com o teu pintinho Que é pintão E muito sucesso Mesmo, né? E que Deus abençoe Muito obrigado, muito, muito obrigado Estamos aqui para continuar a trabalhar Fazer o diferente Quando é um sucesso Quando é um sucesso feito em Angola Então em Angola eu estou dando parabéns Que as pessoas vão saber O Scro está ali, está em Portugal, é angolano O Scro está em Estados Unidos, é angolano Então é o nosso país Que vai sempre Caminhando, né? Estamos todos de parabéns Estamos todos de parabéns Ok Um beijo Tchau Tchau Se puder aí me faz Fica bem Qual coisa? Manda uma dica no atiro Tá bala Um beijo Fica bem O pintão O pintão Vai O que é? O que é? O que é? O que é?